Eu acho que a gente já tá em 2021, então feliz ano novo aí pra vocês. Mais um vídeo de perguntas e respostas e eu tô abismado como vocês estão perguntando coisas legais. De verdade, vocês são os melhores inscritos que um canal pode ter. Mas chega de enrolação aí baba-ovo e vamos começar. Bora! A primeira pergunta é do meu amigo Danilo, do canal Bate-Papo Game. Ele também fez essa pergunta e também tem outro rapaz que também fez essa pergunta, o meu amigo Fernando Vargas. O Danilo pergunta, pirataria e desbloqueio de games no Japão existem? E o Fernando Vargas, sobre clones de consoles no Japão, existe pirataria? Bom, essa questão de clones, eu já falei que consoles que não são fabricados mais, você até encontra alguns clones, mas não em lojas oficiais. Agora, em relação à pirataria, aqui é praticamente zero. Eles desconhecem, por exemplo, desbloqueio de consoles ou que na década de 90 haviam jogos piratas de Super Nintendo ou jogos piratas de Playstation, Playstation 2. Isso pra eles é uma grande novidade. Não existe esse tipo de coisa por aqui. E um dos motivos, lógico que tem outros milhares de motivos, mas é também pelo poder aquisitivo, né? O poder aquisitivo do japonês permite ele comprar somente coisas originais. E por isso não há mercado por paralelo. Outra questão é que o japonês, em geral, ele é muito exigente. Produtos que não tem muita qualidade nem chegam aqui no Japão. E também eu acho que mais um tópico que reforça tudo isso, mas que tem outros grandes motivos, é que os eletrônicos aqui são bem baratos em relação às outras coisas, né? Isso eu digo em relação ao que o japonês ganha. Muitos eletrônicos são bem mais baratos que alguns alimentos, por exemplo. Mas lógico, tem outros motivos. Eu li esses três aqui passando por cima, assim. Não fazendo uma análise mais detalhada. DJ Van Davis, Paki Entretenimento. É verdade que no Japão, podemos ir em plena madrugada numa loja de games antigos e comprar consoles dos anos 80 e 90 a preço de banana? Olha só, lojas de consoles antigos existem muito poucas no Japão. As lojas que existem são lojas de produtos usados, que vendem qualquer produto usado, inclusive videogames. Agora, em relação a ir de madrugada, tem algumas lojas que funcionam de madrugada. Tem uma loja aqui perto de casa, por exemplo, que funciona até a uma da madrugada. Mas em geral, as lojas de usados trabalham no horário comercial. Em relação aos preços, depende muito da região. Tem regiões que as lojas de usados vendem mais barato. E tem locais que as lojas de usados vendem mais caro. Principalmente locais onde tem mais estrangeiros. Aí, esses produtos são mais caros. E também, em cidades maiores, tem mais variedade. E, consequentemente, também são mais caros. Mais caros em relação aos valores japoneses. Com certeza, são mais baratos em relação ao restante do mundo. Por isso que, para os ocidentais, esses valores são menores. Claro, sem descontar a frete e todos os encargos financeiros que tem para mandar o produto para esses países de fora do Japão. Ricardo Oliveira e Sui. Como você sempre enfatiza, os japoneses não ligam para consoles antigos. Então, significa que essa onda retrô pega mais para o ocidente que para o Japão? Ou os consoles retrô tiveram alguma aceitação do público local? Volume de vendas. Eu já disse, inclusive no vídeo anterior, porque vocês sempre recorrem a essa pergunta, que não. Aqui, não há comércio de videogames antigos internamente. É claro que existem pessoas que gostam de colecionar, que são japoneses. Mas isso é muito pouco. A grande maioria, a esmagadora maioria dos consumidores é estrangeiro. E nas lojas tem para vender exatamente porque o japonês não quer comprar. Isso é algo que é muito fácil de compreender, né? E eu falo, os valores dos consoles estão aumentando porque tudo está sendo vendido para o mercado internacional. Não é o japonês que coloca um valor alto nesses produtos. Tanto que, três anos atrás, existiam não só produtos mais baratos, mas existiam mais produtos em quantidade. Porque no restante do mundo, não tem tantos assim. Porque não são fabricados mais, é evidente, né? E também, se forem fabricados, não são da época e perdem um pouco do valor. E outra coisa que você pode ver que comprova tudo isso que eu estou falando, são os produtos comercializados no Brasil e fora do Brasil. Mas eu vejo bastante, quando as pessoas fazem leilões ou qualquer coisa do tipo, muitos produtos japoneses. Os encontros, que agora a gente não está tendo tanto, né? Sempre quando eu via vídeos de encontros, os produtos comercializados, em geral, eram produtos japoneses. Quando são produtos na caixa ou mais bem conservados. Isso comprova tudo que eu estou falando, né? Aí, mais uma pergunta que tem a ver com o tema, mas é um pouquinho diferente. E sui, os japoneses não ligam muito para consoles antigos. Mas vendo alguns vídeos, alguns consoles são caríssimos, não? Então, é isso que eu falei na resposta anterior. Os valores não são ditados pelo mercado japonês. E sim, pela demanda do mercado internacional. Algo que o mercado internacional não quer, é extremamente barato aqui no Japão. Somente os jogos, acessórios e consoles que tem demanda internacional, que estão caros. Videogames que só foram fabricados e comercializados aqui no Japão, por exemplo, eles são de graça. O Jack, o Super K7 Vision, entre outros videogames, que não tem interesse do mercado externo, eles são bem baratos. Meu amigo onipresente Henrique Beira. Consoles vão acabar no Japão? Ou seja, vai virar tudo streaming? Eu acho que os consoles vão modificar sim. E o streaming é exatamente o futuro. Mas eu acho que não é para agora. Mas também não acho que vai durar mais uma geração. Talvez mais uns 6 ou 7 anos. Para começar a se popularizar de fato o streaming. Eu já falei isso em outros locais, em lives. Que o streaming, ele é algo que não tem volta. Os jogos estão cada vez mais ficando mais pesados. E não tem como você aumentar tanto a capacidade interna de um videogame para armazenar tanta memória assim. No serviço de streaming, você pode jogar em qualquer tela. É lógico que hoje a internet precisa melhorar bastante em relação ao upload, não ao download. Porque você tem que mandar informações e receber elas de volta enquanto estiver jogando. Mas eu creio que isso é inevitável. Porque não tem mais sentido. Os jogos estão ficando cada vez maiores. E as atualizações também. Com os jogos em streaming, essas atualizações vão ocorrer em um servidor. Então não vai ser você que vai fazer essas atualizações a todo instante que jogar. Isso já está virando algo insuportável, né? Mas isso não vai ser para agora. Isso vai ser aos poucos. Mas também vai ser que nem dormir. Vai ser aos poucos. E de repente, quando você realmente reparar, já aconteceu. E você que não gosta de streaming, de verdade. Essa é uma evolução. E é a única forma da nossa paixão, que é videogames, continuar existindo. Isso, claro. Na opinião do Vitor e Sui. Eugênio Augusto. Não vou perguntar sobre jogo, mas sobre sistemas retros exclusivos. Não são mais em um ano complicado como 2020. Mesmo nos Estados Unidos e Europa, pouca gente comprou. Como foi a recepção, procura do PC Engine, TurboGrafx Mini, Game Gear Mini, Micro, né? Esse sim exclusivo. E agora o Sega Astro Mini. Você pegou o Astro Mini? Sui abraço. Como eu falei em outros vídeos também. Inclusive, tem uma playlist com todas as perguntas e respostas, tá? Eu vou deixar nos cards, caso você queira ver as perguntas e respostas anteriores. Esses Minis, eles têm uma boa recepção, porque aqui se vende bem esses consoles Plug and Play. Porque é a única maneira de um japonês conseguir jogar jogos mais antigos. Eles desconhecem emuladores e todas essas coisas. E mesmo quando não se vende bem aqui, se vende bem em relação ao resto do mundo, por exemplo. Não ao resto do mundo, não vou falar assim, em relação à grande maioria dos outros países, né? No caso do PC Engine mesmo, você tinha que fazer uma pré-compra para você conseguir ter. Depois de umas semanas ou duas, assim, se normalizou e você poderia comprar em qualquer loja. Mas a princípio, você só conseguia comprar se tivesse feito a pré-venda. Ou pré-compra, né? No caso de quem compra. Em relação ao Astro Mini, eu não comprei. Porque eu estava de mudança e eu tinha até feito a pré-venda. Ou pré-compra, né? No meu caso é pré-compra, eu estou comprando. Só que aí ia sair agora, né? E eu estava resolvendo esses negócios de mudança, não sabia como é ficar e tal. E eu cancelei. Mas também, eu não tenho muita intenção de pegar. Porque ele está muito caro em relação aos demais. Sempre esses consoles giram em torno de 60 dólares. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o Astro Mini está em torno de 100 a 120 dólares. É muito caro. Então, pelo menos por enquanto, eu não pretendo pegar ele. Um canal. É verdade que jogam videogames no lixo novos? Por exemplo, alguém morreu, vou jogar fora, não vou guardar porque era do falecido e tal. Olha, vou falar para vocês uma coisa. O lixo aqui no Japão é bem complicado. Quando você joga algo, você não pode jogar em qualquer lugar. Tipo um sofá, por exemplo. Você tem que ir a um local específico. Pagar de acordo com o peso do produto. E aí sim, você vai embora. Então, realmente, você tem que pagar para jogar fora esses lixos. Isso de tudo. No caso do videogames também. Por isso que as lojas de usados, elas se popularizaram tanto aqui no Japão. Por que se alguém, por exemplo, morre, como você disse? Mas não precisa ser morrer, né? Pode ser que não queira mais determinados produtos, ou porque vai se mudar, ou porque não consegue levar, ou porque não quer mesmo. Em vez de pagar para jogar fora, levam nessas lojas de usados. E muitas vezes, elas pegam de graça. Ou pagam um valor irrisório. Coisas de centavos de dólar para pegar os seus produtos. E as pessoas não ligam, porque realmente elas iam ter que pagar para jogar fora. No caso de uma pessoa que morre, por exemplo, como você mesmo disse, aqui se tem muito a coisa de que aquilo era da pessoa. E assim, não é que não é de ninguém. Sempre se pergunta, não é meu. E aí a pessoa mesmo que falece, ou qualquer coisa assim, deixa um dinheiro, e esse dinheiro é utilizado para as despesas e tals. E principalmente para jogar as coisas fora. Então, não é tão difícil acontecer isso, de jogar todas as coisas da outra pessoa. Mas não porque era da outra pessoa, e você não pode pegar. Mas sim por não ser seu. Aqui tem muito essa coisa de que, se não é meu, eu não pego. Adonias Fernandes. Cara, assistindo esse vídeo, eu me perguntei, por que fico vendo esses vídeos? E aí a resposta vem automática. Porque esse japa é zica. Você é muito da hora, isso aí. Oh, valeu, obrigado. Parece que te conheço. Vai ter carisma assim lá no Japão. Oh, valeu, obrigado mesmo, viu? Parabéns. Não sei se pode fazer perguntas aqui, mas vou fazer. Como é a relação cliente e vendedor no Japão? Tipo assim, aqui no Brasil, se não for compra online, é uma briga, para poder devolver algo que não gostou. Como funciona aí? Tanto nas compras online, como nas compras presenciais. Bom, nas compras presenciais, se um produto seu está na garantia, eles trocam por um novo. Se um produto seu, você paga por uma garantia, geralmente, eles te dão um outro novo. Mas também, se for o caso de um celular, por exemplo, eles pegam para consertar o seu celular, e dão outro para você utilizar no lugar. Isso acontece com carros também. Aqui é muito simples de resolver as coisas. Qualquer coisa, se você demorar mais que minutos, é porque algo está muito errado. Mas a relação de empresa-consumidor, e consumidor-empresa, é bem fácil e bem simples de se resolver. Até mesmo online, a grande maioria dos produtos, você pode optar por pagar, quando chegar o produto. Ou seja, a empresa, o Taquibin, vem trazer na sua casa, e aí você paga para a empresa, quando for receber o produto. Então, isso gera uma reclamação cada vez menor, porque os produtos japonês, vem muito bem embalados. Vem uma embalagem, dentro da embalagem, com plástico bolha, com embalagem. Quem compra do Japão, sabe disso. Os produtos que você manda, para qualquer lugar, se eles estiverem balançando, eles pedem para reembrulhar, ou eles mesmo se reembrulham. Enciclopédia Gamer, queria saber se no Japão, os games com alta procura, aumentam ou diminuem de preço. Olha, os games aqui, quando eles são novos, eles saem, eles saem num valor. Dificilmente eu vi, eu nunca vi, aliás, um jogo aumentar de preço. Isso eu nunca vi. Eles só diminuem de preço, conforme o tempo vai passando. Somente naqueles casos que eu falei, quando o produto, o jogo, o acessório, tem valor no mercado externo. Aí sim, aqui no Japão, esse produto, esse jogo, esse acessório, aumenta um pouco de valor. Mas tirando isso, não, eu nunca vi isso acontecer. E mais uma vez, a gente terminou, mais um vídeo de perguntas e respostas. E eu queria pedir, mais uma vez, se você tem perguntas, que estão vindo cada vez melhores, faça nesse vídeo, para que eu possa responder, nos vídeos posteriores. Tem muita gente perguntando, em vídeos de live, em vídeos de review, em vídeo de história, e aí eu não consigo pegar, essas perguntas. E muitas vezes, são perguntas bem legais, que eu gostaria de responder. Mas se perdem, no meio dos outros comentários. Então, se você tem questões, por favor, coloque neste vídeo, que eu respondo, nos vídeos posteriores. Ah, e outra coisa, tem uma playlist, só com perguntas e respostas. E nele, vocês podem ver, as perguntas que eu respondi. Eu sempre coloco, uma timeline, e você pode pular, exatamente, para a pergunta, que você quiser. Ah, e mais uma coisa, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitori Sui. No Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não postrei aqui, além de interagir com você, fazendo perguntas, fazendo brincadeiras, nos stories. E no Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Então, me segue lá, arroba Vitori Sui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Sui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.